Música Daí banda Resgate, meu nome é Valdir, sou de Alvorada do Sul no Paraná, curto muito o som de vocês, apesar de gostar de uma trecheira, de um heavy metal, mas não deixo de comprar todas as vezes que vocês lançam CD. A pergunta que eu quero fazer pra vocês, que tipo de estilo que vocês curtem, cada um de vocês? Eu vejo que cada disco tem uma pegada um pouco mais pesada, uns um tanto, não tanto, mas eu queria saber o estilo de cada um, do que cada um curte ouvir, se curte mais uma rock'n'rollzera mesmo, a lá Elvis, e eu queria fazer essa pergunta pra vocês. Valeu, que vocês toquem muito e Deus abençoe. Um abraço. Fala Valdir, beleza aí? Barbona é o cara, hein? Trash, heavy metal. Legal, obrigado pela pergunta. Valdir, a gente já, acho que nós já abordamos algumas coisas nas perguntas anteriores, mas tá valendo. Eu acho que eu comecei minha vida musical ouvindo algumas coisas mais pesadas, época do heavy metal e tal. Eu acho que hoje o meu leque abriu um pouco mais. Tem estilos musicais que eu não consigo ouvir mesmo, não tem jeito, mas eu acho que eu sou mais eclético hoje, mas ainda gosto muito do bom e velho rock'n'roll, gosto muito de Southern Rock, Black Rose, é uma banda que eu ouço com bastante frequência e outras bandas desse tipo, folk rock, me agrada bastantão também, mas de vez em quando baixo aqui um heavy metal, um heavy banger, ele aparece, aí eu vou ouvir minhas tranqueiras, minhas coisas antigas. Gosto de coisa nova também, às vezes um new metal, assim, aquela coisa mais moderna pra saber o que tá acontecendo e curtir uma guitarra mais pesada e tal. Então acho que é por aí, meu leque é um pouquinho mais aberto do que anteriormente, mas ainda dentro do rock'n'roll. É isso aí. Abraço. Fala, Valdir, tudo legal? Elvis faz parte, sim. A gente ouve de tudo, de tudo. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo que é bom. Qualquer coisa que soe bem, eu acho legal. Gosto de chorinho. Tem alguns chorinhos, não gosto de todos, não sou um amante do chorinho, mas tem alguns que não dá pra não gostar. Tem uns reggae que não dá pra não gostar. Tem uns pop que não dá pra não gostar. Tem uns metal que não dá pra não gostar. Agora, a fatia ali, principal, no meu caso, é o rock'n'roll 60, 70. Eu cresci ouvindo Beatles Rolling Stones e eu sempre cito The Who, que eu gosto demais. E depois vem tudo. A gente não chegou, a nossa geração não é do mais pesadão, né? Eu, pelo menos, não sou. Quando começou a coisa mais pesada, eu já era mais velho. Não fez parte da minha formação. Mas de vez em quando tem alguma coisinha, assim, um pouco mais pesada. Mas a gente curte de tudo. Por isso que no Resgate se ouve de tudo. A gente não tem compromisso com o estilo em particular. A gente tem compromisso, em primeiro lugar, com o que a gente canta, com aquilo que a gente quer dizer. E cada estilo traz também um sentimento. Então, eu, às vezes, penso assim, o estilo tá mais ligado ao que a gente quer falar. Às vezes, uma música mais rasgada tem uma mensagem mais forte, uma mais balada tem algo mais reflexivo. Mas nem sempre. Falou? Valeu? Obrigado pela sua pergunta aí. De Alvorada do Sul. Cara, é assim, ó. Vou falar de mim, né? Eu sei que o Zé é um pouco mais reclético. Eu gosto de rock'n'roll mesmo. Rock'n'roll dos anos 70, anos 80. Então, vou falar algumas bandas. Vou falar Rush, vou falar Yes, eu falava Harley. Algumas mais recentes, Extreme. Só coisa velha, né? Mas eu gosto de tudo assim. Tudo que é música boa, eu acabo ouvindo, curto, me inspira, acaba sendo legal pra somar, né? No que a gente tem, no que a gente gosta, no que a gente ouve por aí. Isso aí, né? Obrigado pela sua pergunta. Não esquece, depois, quando isso aí é a sua no ar, dá um clique lá no nosso canal pra conferir as respostas. Valeu, um abraço. Então, eu gosto de um rock'n'roll mais simples. Beatles, Rolling Stones, S.D.C. acho bem legal. Curti bastante rock dos anos 80, tipo Van Halen, essas coisas assim. Curti bastante som de rock progressivo, Yes, Rush, Genesis. Ih, rapaz, tem tanta coisa. É sempre assim pro lado mais simples, com exceção dos rocks progressivos, né? Tá bom, né? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.